Atenção, David Sacramento, meu considerado. Essa chuva toda, bem típica de inverno, deve estar acontecendo com maior frequência durante toda essa semana. Nos oito territórios sejupanos, aliás, tem cidade que deve apresentar uma temperatura de 20 graus. Será uma boa temperatura para o David? Em temperatura mina para alguns, para mim nem tanto, né? Eu estou acostumado a temperaturas bem baixas. Nosso atento David Sacramento traz informações sobre o tema meteorológico. Agora deixa eu perguntar para ele, o amigo é fã das temperaturas mais baixas ou as mais elevadas? David, seja bem-vindo. Bom dia ainda, querido. Bom dia, Sérgio. Olá para você e para todo mundo que está acompanhando aí o Balanço Geral. Pois é, viu, Sérgio? Eu prefiro realmente uma temperatura mais quentinha mesmo, sabe? Um pouco mais alta. Já peguei temperaturas mais baixas no meu tempo, quando eu morava lá no sul do país. Confesso que sofriu um pouquinho, mas com o tempo eu acho que o corpo de todo ser humano vai se acostumando mesmo com as temperaturas aminas, né? Você também já está acostumado, que já morou para o lado de lá, já sabe o que é pegar esse frio do sul do país. Mas vamos falar sobre a nossa situação aqui em Sergipe, porque nós estamos nessa sala que justamente gerencia toda a mudança climática aqui no nosso estado de Sergipe. Porque a gente percebeu que ontem caiu um pouquinho de chuva, o tempo ficou ali parcialmente nublado, só que hoje parece que as pancadas de chuva, de fato, aumentaram. Inclusive, nós temos aí uma predominância de tempo assim mais nublado hoje. É por isso que a gente está aqui para poder conversar com o Álvaro Lamaral, meteorologista, e vai explicar para a gente como é que vai ser a situação aí do nosso estado nos próximos dias. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Sérgio. Um abraço para você e todos os seus telespectadores. Então, as condições, é como você bem falou, nós temos essas condições de chuva, como a gente vê aqui no mapa, em todo o estado de Sergipe, né? E deve perdurar isso ao longo desses próximos dias. Aliás, ao longo do mês. E sempre com a chegada dessas chuvas serenas, leves, você tem também a queda de temperatura, né? Hoje nós registramos mínimas de 18 graus no litoral, 16 graus no interior, e isso vai predominar. Especialmente lá para o dia 16, 17, nós temos uma queda vertiginosa das temperaturas em todas as regiões, especialmente na região centro-sul do estado, onde provavelmente nós teremos temperaturas mínimas de 12 graus. 12 graus. É verdade. Está entendendo? Essa é a tendência. E assim, continuamente, ao longo desse mês de julho, bem como do mês de agosto. Sempre com essas condições de chuvas leves, chuvas finas, estratos formos, e predominantemente com ventos acelerados, ventos de 30 a 40 quilômetros, que são os ventos sul-sudeste mais fortes nessa época. O Verlans estava mostrando, inclusive, naquele quadro, que no interior aqui de Sergipe, nós temos, de fato, uma grande quantidade ali de frio, de massas e de chuva também. Agora aqui para a capital, Aracaju, nós vamos continuar com esse tempo do jeito que está, com a predominância de nuvens, pancadas de chuva, como é que vai ser? Exatamente. Esse é o quadro para o estado de Sergipe. E aqui na capital deve predominar esse quadro nublado. Sempre nos períodos matinal da noite, você tem aquela chuva que se transforma, aquela chuva fina, mais contínua, frequente. Esse lugar que você falou que vai ter lá 12 graus é lá para o interior, então, né? É, exatamente. É nessa região aqui, centro-sul do estado, onde nós temos registrado a maior queda de temperatura, especialmente aqui no município de Riachão do Dantas, mais no interior, lá de Riachão do Dantas, no povoado Palmares, que é bem elevado, e a condição de massas frias que chegam com altitude, a temperatura tende a cair mais vertiginosamente. Ok. Muito obrigado, viu, Verlans. Então, é bom todo mundo se preparar mesmo aí com os guarda-chuvas. A gente já viu aí, né, Sérgio, que dá para passar frio também aqui no interior do nosso estado, né? Querido, por incrível que pareça, o Verlans, Amaral, que prazer ver você. Muito obrigado pela colaboração sempre efetiva aqui no nosso Balanço. Muito obrigado, David. Obrigado. Obrigado. Obrigado.